Pessoal, então, ontem a gente trabalhou aqui toda a parte da elaboração do orçamento. Em determinados momentos eu vi que estava meio monótono para vocês, mas é questão de alguns conceitos que a maioria das pessoas tem dificuldade em buscar, em entender como que funciona isso. Então, eu falei para vocês que antes de começar hoje, eu ia passar um resumão de como proceder nesses 20 dias que faltam para terminar. O primeiro passo é se vocês receberam a proposta orçamentária da Câmara. Caso não tenha recebido, tem que ou buscar trabalhar com toda a projeção da receita, de acordo com o que executou nos anos anteriores, e projetar conservadoramente para frente, para o ano que vem. Por que disso? Porque hoje existem ferramentas externas de controle. Se vocês tiverem um vereador daqueles bem cri-cri, que vai buscar todas as informações, que vai correr atrás, ele vai buscar no portal e vai ver que está diferente. Vocês podem ter uma surpresa de receber o projeto de lei de novo, para alterar. Não é uma época ideal para acontecer isso, justamente pelo cenário político que está acontecendo. Depois de ter a projeção da receita efetuada, você vai passar para a parte de lançamento das despesas. Procurar aquela questão da continha que você faz, para chegar às conclusões do que cada coisa, você pode efetuar sim um planilhamento ou conta manual na calculadora, mas só utilize essa metodologia para salários e obrigações patronais do fundo e do INSS. Por que as demais não? Primeiro você fechando isso, você já evita no exercício seguinte, prováveis alterações orçamentais na questão de salário. Então a primeira coisa é garantir essa parte do funcionalismo. Por que disso? Para evitar no final do exercício seguinte, ou em determinado momento, mandar projeto de lei para o legislativo, de ordem de salário. Por que o que? Na tribuna, os vereadores batem muito nisso. Que planejamento é esse que nem os salários ele deixou garantido para o funcionalismo. E os demais você vai efetuar ajustes de acordo com a utilização das fontes, das contas. Próximo passo. Tendo planilhado isso aqui, efetuar o fechamento dessa receita e despesa de acordo com o que você deixou disposto na LDO. Se tiver alteração para cima ou para baixo, nas notas explicativas daquele sumário do anexo 2 lá, o primeiro relatório que vocês imprimem, você tem que colocar nas notas explicativas que foi alterado devido a uma alavancagem da receita, uma retração da receita de abril para cá. Aí, confeccionar o projeto de lei, tomar muito cuidado com essa questão do projeto de lei, no que tange ao percentual do remanejamento. Ver se vocês não fizeram alguma amarração nisso lá na LDO, que não pode sofrer emenda agora. E além disso, ter, como a gente vai ver daqui a pouco os créditos adicionais suplementares, ter ferramentas de garantia no orçamento do que vocês podem utilizar isso, sem utilizar o percentual. Que é uma tranquilidade grande nesse sentido. Com esses passos, vocês conseguem ter um orçamento para execução ano que vem, que é o que a gente vai trabalhar agora, execução, com o mínimo de alterações no que tange às despesas correntes e continuadas. Ou seja, as atividades você tem o mínimo possível de alteração orçamentária. Quando você vê que o planejamento é bem feito, tem, tipo, 5, 6 alterações orçamentárias no ano de crédito suplementar. Agora, quando você começa um orçamento em fevereiro, você já tem um decretão lá de 1 milhão de reais, ou um projeto de lei de 1 milhão de reais, que não seja por excesso de arrecadação, é porque foi mal planejado o orçamento. E todos esses detalhezinhos vão ajudar a diminuir o trabalho de vocês. A grande preocupação hoje é você ter a contabilidade limpa de uma maneira que você chega no final do horário do teu expediente e você vai embora e não leva coisa do trabalho para casa. Eu sofri muito no passado, quando eu estava mais na linha de frente, atendendo duas, três prefeituras, eu sofria muito com essa situação de a parte envolvida, não só a contabilidade, mas principalmente tesouraria, junto, as pessoas envolvidas, Secretaria de Finanças e o setor de contabilidade, no que tange em deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Depois de muitos anos, nos lugares onde eu trabalho, eu consegui uma maneira de implementar que o serviço do dia tem que ser realizado no dia. Quando começa a funcionar dessa maneira, igual um banco, que você tem que fechar o caixa todo dia, três horas da tarde, por exemplo, com cronogramas de pagamento, etc e tal, depois das três horas não paga ninguém, porque a tesouraria vai fechar as contas, você sai cinco horas e desliga a tomada do teu serviço ali, e vai cuidar da tua vida. Então, esta questão do planejamento é o começo para chegar nessa situação. Eu tenho funcionários que trabalham na prefeitura, nas prefeituras que eu assessoro, que eles não têm horário para cumprir. E por incrível que pareça, o trabalho produz muito mais. Ah, o teu trabalho terminou três horas da tarde? Vai embora, não vai ficar até as cinco aqui. Fazendo o quê? Isso incentiva a pessoa a produzir. Agora, gaveta. Tudo que chega vai para a gaveta, depois eu vejo, depois eu vejo. Tem o Facebook liberado na prefeitura, tem não sei o quê, ou no celular, WhatsApp e tal. Tudo isso prejudica o bom andamento. Daí você vai protelando, 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 quando chega nos vencimentos dos prazos, você fica quase louco lá, até 11 horas da noite, muitas vezes sozinho, porque os funcionários não querem saber te ajudar e a responsabilidade é tua. Então, às vezes, você tem que delegar poderes e cobrança. E tendo um bom planejamento, te sobra mais tempo para efetuar isso. Então, dessa parte do orçamento era mais ou menos isso. Depois, na área do aluno, vocês vão ter um modelo de um projeto de lei que vocês podem comparar com o projeto de lei de vocês. o que pode ser colocado, o que pode ser acrescentado para ajudar vocês, principalmente nessa questão dos decretos. E hoje, nós vamos trabalhar com a execução do orçamento público e uma pincelada nesse novo plano de contas aplicado ao setor público. Eu sei que tem determinadas pessoas que pensam assim, para que eu tenho que conhecer o plano de contas se o sistema faz tudo para mim. É nessas horas, que o que a gente estava conversando aqui antes de começar o curso, que essas pessoas que vêm para dar assessoria, elas se aproveitam. Porque, às vezes, um lançamento de conta, um erro do SIMAM, você olha lá, existe diferença entre o grupo de contas tal e o grupo de contas tal. O que eu tenho que efetuar com isso? Um débito e um crédito zerar as duas contas. Na que está sobrando, na que está faltando. E muitas das vezes, você não tem o conhecimento dessa configuração da conta preliminar para efetuar isso. Então, quanto à execução do orçamento, nós temos, antes de tudo isso, umas vedações constitucionais no que diz respeito na elaboração do orçamento. O que você pode e o que você não pode efetuar. Critérios de classificação da receita. Então, natureza da receita, por categorias econômicas, origem, espécie, rúbrica, alínea, sublínea. Nós vimos ontem isso aqui. E as fontes de recurso, de acordo com a portaria 1 de 2001 da STM. Quanto à execução orçamentária, considero-se os instrumentos de execução orçamentária e financeira. A lei orçamentária anual, que é aquela que vocês vão encaminhar agora para o legislativo. Depois vem o decreto de programação financeira e orçamentária. que isso aqui, na maior parte dos lugares que eu visito, eu observo que é um documento que é feito só para cumprir tabela e fica arquivado. Nunca mais ninguém, o secretário de finanças, o secretário de planejamento, pega isso na mão e destrincha ele de uma maneira. Como que funciona esse decreto de programação financeira? Você vai fazer o escalonamento de visão da receita, que a maior parte dos sistemas faz meramente por 12 e que não é o correto, porque vocês sabem que a arrecadação tem oscilações no período do ano. Por exemplo, de junho a setembro, tendo a diminuir por causa das restituições de imposto de renda que existem às verbas federais. Então você tem que trabalhar nesse sentido, com esse decreto, visando um controle para evitar o déficit orçamentário e financeiro.